Olá, sejam bem-vindos a mais uma Arquitetura com Alma. Hoje o assunto é muito legal, é sobre âmbar báltico. Deve falar sobre âmbar báltico? Aquela resina fóssil que está todo mundo usando hoje em dia, está na moda, inclusive para colar para criança. Vocês sabiam que já utilizaram o âmbar em arquitetura como decoração? Inclusive tem uma obra magnífica que nós vamos falar aqui hoje, sobre a Câmara de Âmbar, que ficava em São Petersburgo, e ainda fica. Mas atualmente está a réplica da original, porque a original foi roubada pelo exército de Hitler. Sabiam disso? Solta a vinheta! O que é âmbar? O âmbar nada mais é do que uma resina vegetal fossilizada, de milhões e milhões de anos, tá? Ela foi produzida naquela região do mar báltico, na Lituânia, Letônia, Estônia, toda aquela região ali, né? Ali que na verdade é um dos principais jazidas, vamos dizer assim, de âmbar, do mundo, tá? E é daquela região que existiam pinheiros, mais espécies de pinheiros, né? Que quando os bichinhos pousam na casca ali, querem entrar na árvore para poder atacar o cerne da árvore, é uma forma de proteção. Até atualmente existe isso, mas naquela época já existia, né? Esse tipo de coisa e é uma proteção da árvore, nada mais é do que isso, tá? E essa resina, ela... o tempo se fossiliza e é o âmbar, nada mais é do que o âmbar. Quem assistiu, por exemplo, o Jurassic Park 1, o primeiro, tem aquele senhor que tem aquele cajado, em cima tem uma pedra, né? Ali aquela pedra é âmbar, que tem um... inclusive tem um mosquito dentro, né? Inclusive eu mostrava bem como que era. O mosquito pousando, aqui o âmbar descendo, né? Como se fosse uma resina mesmo, engolindo o mosquito e ali ficou, né? Esotericamente, o âmbar é considerado como se fosse a pedra do sol, pela sua coloração, é muito lindo, né? Então se vocês olharem aqui nas margens ao lado, vocês vão perceber o que dá pra fazer com o âmbar. Joias. Inclusive o âmbar em si não é tão valioso, né? Ele não é tão valioso, não é uma pedra preciosa, porque ele é uma resina. Mas quando você consegue trabalhar ele, consegue fazer joias e tal, ele fica muito bonito. Na antiguidade muitos se utilizaram como amuletos. No Egito é considerado como a pedra do amor. Legal, né? Por quê? Porque ele tem uma vibração, além de cura, etc, ele tem uma vibração também e gera união. Então eles diziam que isso era pedra do amor. Bom, o âmbar é feito de resina natural, então ele é feito de composto de coisas naturais. Então ele tem ácido, é chamado ácido succínico, que a indústria farmacêutica utiliza pra fazer remédio, algumas coisas assim. E dizem que se você deixar ele próximo da pele, colar, pulseira, esse ácido consegue entrar nos poros e chega na corrente sanguínea e pode aliviar dores musculares. Inclusive na antiguidade diziam que ele era rompa artrite, né? E hoje em dia também estão utilizando muito em crianças, em bebês. Depois que a Gisele Bündchen apareceu na internet com os filhos utilizando o colar de âmbar, todo mundo começou a perguntar o que era aquilo. E ela explicou que ela usava pra poder aliviar as dores, a primeira dentição das crianças. E é verdade, inclusive eu utilizo com o meu filho também. Eu tenho aqui um colar de âmbar, que inclusive é dele, né? Esse colar é excelente, tá? O ideal é que seja rosqueável por questão de segurança. E foi feito o teste nele, tá? O teste que eu faço pra ver se o âmbar é bom, eu queimo a agulha, furo aqui, né? Eu esquento a agulha, furo, faço um furinho no âmbar. Se exalar um aroma de pinheiro e tal, ele é original. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo o endereço da empresa que eu comprei na internet, que é super idone, ele chama Ambar Báltico. Só isso, tá? O nome da empresa é Ambar Báltico. E eles vendem aqui no Brasil. Esses colares são colares originais mesmo. E tem que ser original pra fazer efeito mesmo, tá? Pra poder aliviar. Bom, tem médicos nos Estados Unidos que estão abominando isso aqui, falando isso aqui perigoso, que isso aqui... Bom, falam que não tem estudos que comprovem. Então eu convido os médicos pra fazerem teses, né? Sobre isso. Pra finalizar, nada mais justo do que a gente falar sobre a Câmara de Ambar. Que nada mais foi do que um presentinho. Na verdade foi o maior presente da história, tá? De um país pro outro. Claro. Sem contar os presentes que dão hoje em dia, né? Os políticos brasileiros, tarará. Mas não vamos falar sobre isso, né? Então vamos voltar no passado. Naquela época era valioso, tá? O rei da Prússia, entre 1701 e 1709, pagou artesãos russos e alemães pra fazerem placas. Na verdade, mais de 100 mil placas decorativas pra poder revestir uma sala toda pra dar de presente pro rei, pro czar da Rússia, né? Do Pedro I, que foi considerado também como Pedro Grande, né? Foi juntado aproximadamente 6 toneladas de âmbia pra poder fazer todo o revestimento. Pelo menos imagem que vocês estão vendo aí. Olha só que beleza, tá? Essa obra que vocês estão vendo é uma réplica. Porque a original, quem roubou, foi o exército de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, desde aquela época até hoje, ninguém sabe do paradeiro de todo o âmbar que tinha nessa sala. Pra vocês terem uma ideia, a sala atual, que foi inaugurada em 2003, demorou mais de 20 anos pra poder ser concluída, tá? Vale em torno de 10 milhões de dólares. A original vale um quarto de bilhão de dólar. Porque tem ouro, pedras preciosas, âmbar, âmbar e âmbar. Pra você ter ideia, o quanto que o Hitler era tarado por essa sala, ele mandou 4 milhões de soldados pra invadir a Rússia. E o primeiro lugar que eles foram foi na sala de âmbar. Essa sala de âmbar já fica no Palácio Catarina, como eu já falei, que era a casa de verão dos czares. Os alemães, em poucas horas, desmontaram a sala inteira, colocaram em caixas e levaram embora. Levaram a cidade de Koldberg, na Alemanha, remontaram a câmara de âmbar. Só que depois de ter as invasões dos ingleses, os alemães desmontaram rapidamente e consumiram com essa câmara de âmbar. E tem várias teorias. Dizem que ela foi destruída, mas tem provas que, pelo menos você deveria ter um pedacinho de âmbar, porque eram 6 toneladas de âmbar. Mas não tem nada, absolutamente nada. Ou seja, eles realmente pegaram e esconderam isso. No ano passado foi anunciado que talvez tivesse encontrado, mas não foi encontrado nada. Bom, mas o passado é passado. Agora tem a réplica. Se você tem curiosidade, vai dar um pulinho na Rússia e conhece a câmara de âmbar. Fica no Palácio Catarina, em Sampdesburgo. Bom, se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, ajuda a página aí. Tchau!